Desconto custa Que queria, me encostou na pia Achando que iria me derrubar Ficando num dilema Num discurso branco Desce do tamanco Porque sim, vou problematizar Largada, esse barato Tá ficando chato Corre que nem rato Roda, roda no mesmo lugar Eu fui sua mega cena Te dei troque tema Mas no teu poema Tua rima não tem Diz quanto custa Pra sua vitroa Para te girar Diz quanto custa Pra sua ousa de acabar Diz quanto custa Pra sua vitroa para te girar Diz quanto custa Pra sua ousa de acabar Chegou naquele dia Falou que queria Me encostou na pia Achando que iria me derrubar Ficando num dilema Num discurso branco Desce do tamanco Porque sim, vou problematizar Largada, esse barato Tá ficando chato Corre que nem rato Roda, roda no mesmo lugar Eu fui sua mega cena Te dei troque tema Mas no teu poema Tua rima não tem Másica Diz quanto custa Pra sua vitroa para te girar Diz quanto custa Pra sua ousa de acabar Nem vem Te dei atenção Roupa nova e lugar Te deixe de jóia Beijinhos no ar No final da história Esse gesto vulgar Tu fez sua cama E eu não vou deitar Diz quanto custa Diz quanto custa Pra sua ousa de acabar Diz quanto custa Pra sua vitroa para te girar Pega sua vtera para te girar Diz quanto custa Pra sua Bega sua Bem vem E eu não vou deitar Você vai ficar assim Comigtas Tento ỉ Faz Tem Diz quanto custa Bebe Tento Vai me ver Nossa vergonha Boa Nossa vergonha Boa Bye Bom Desculpe!